Vamos então fazer uma volta aqui em Recife Olá, sou Rogério Paiocinco e estou com vocês hoje aqui andando de bicicleta no Recife Antigo que é um passeio muito bom de ser feito aqui em Recife nos domingos ou feriados, tem essas bicicletas que são, se paga um valor por elas e aí você faz uso delas E aí quem tem bicicleta também vem aqui e muita gente chegando aqui no Marco Zero Que legal aqui Esse ano a casa cor, ela colocou em várias exposições Tipo assim, contei, né? Vamos ver o que tem aqui, né? Só para vocês Achei interessante essa proposta pós-pandemia que é fazer essa conversação Trazer espaço externo para dentro da casa que foi a necessidade que a gente teve nesse período de pandemia Eu tenho visto lá agora no Marco Zero e outra aqui, parei para ver Cheguei lá embaixo 2, 2, 1 Tá lindo. A gente tá correndo pra gastar energia de esté. Por isso que não gastou a energia e a gente tá correndo com a vela. Sem pisar na linha. A gente tá tornando de zígara. Tá indo dentro de zígara. A frente e atrás. Para um lado, para o outro. isso aqui vai ficar pisando na linha é, você não anda igual você não anda não anda não, nem sabe cantar pisou na linha de novo pisou na linha enquanto a gente está fazendo com essa dificuldade, você está pisando também ah, complicado pisou de novo vem aqui calçamento só não espera só não espera finalinha só pode finalizar no branco e aqui e aqui e agora a hora de ir para cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí